Ameaça de um invasor, já chegou o disco voador, todos temem pela vila. Dê essa ajuda para treinar, seu Madruga vai ajudar, mas não temos muito tempo, Chaves vai lutar para defender sua vila, que agora está em perigo. O tempo acabou, use o seu poder e me mostre do que é capaz. Turma do Chaves vai lutar, e os inimigos enfrentar, eu quero ver quem é capaz de derrotar o Chapolin. Não tente me intimidar, você vai ver ao me enfrentar, que meu poder é bem maior, e logo chegará seu fim. Isso é Chaves, Bom Super, imagina isso no SBT.